Acontecei a lorongida Terpintia wetania Olar admiira Ida nebama Na nyebzehnya Saudarisnya hamnasa Hawa karakalan lalais Odi imai zinanya hamnasa Hamnasa fosperangsa mayha Anessa motiva ida, atua cara que tangia Toa ditma, ia haunya diaria Toa ditma, ia haunya diaria Toa ditma, ia haunya handia I know you Tiarukai hiililalleja kainferno Havili omakia hanemundu Spera osia hanes orin Describe klaruutun ajaunen livro La liga dupein Hat be siga Mai haa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL se eu sou mal, porque eu não sei é o ponto que eu sou, eu estou real, mas eu quero ter e se eu não sei depois que eu estou triste eu tenho certeza que eu estou contento eu não sei se você não me engano eu não sei sempre que eu vou ter plenso eu não sei se você não queria que eu queria você, eu não sei se eu não, eu estou filmo daqui Dizão Amorzinho 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 Acontece Loro nida Depende ao etania Hála admira Ida neva Maide zé-nya A saudar Diz-nya Amorz Amor 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 Amor